A TV Taquari conversou com a Tenente Bruna, responsável pela Polícia Militar aqui de Alto Taquari, que falou sobre as expectativas para o ano de 2021 em relação ao trabalho da polícia e também em relação à situação da Covid-19 voltada aos decretos municipais e estaduais. Sim, no final do ano houve a operação fim de ano em todo o estado de Mato Grosso, inclusive no dia 24 de dezembro nós fizemos a maior apreensão de interpecentes do estado, 1,3 toneladas de interpecente. No mês de janeiro, até o momento, tudo tranquilo, sem nenhum crime contra o patrimônio registrado, nenhum crime contra a vida também. Em decorrência disso, a gente está intensificando a parte preventiva através de abordagens, rondas e dos bloqueios policiais também. Tanto que, até o momento, nós já fizemos duas conduções por mandado de prisão em aberto que a gente conseguiu pegar justamente através de abordagens. Então, a gente pede que a população não estranhe quando a gente fizer um bloqueio policial, porque a gente tem feito todos os dias, checando a documentação do condutor, do veículo, porque é só através da checagem que a gente consegue pegar esse tipo de ocorrência. Tenente, em relação à Covid-19, a gente sabe que tem o decreto estadual e também Alto Itacoari tem o decreto municipal que foi publicado na semana retrasada. Como que a polícia vai trabalhar sobre esses decretos? Com relação ao decreto municipal, a Vigilância Sanitária está fazendo a fiscalização para se certificar de que todos o estejam cumprindo. A Polícia Militar está dando o suporte quando solicitado para garantir a segurança dos agentes da Vigilância Sanitária no que tange a fiscalização. Com relação ao decreto estadual, ele sofreu uma alteração no dia 15 de janeiro, que diz respeito à questão da quantidade de ocupação por mesas, o distanciamento entre mesas e a quantidade de pessoas que podem se aglomerar. É importante ressaltar que o decreto municipal está em conformidade com o decreto estadual, que tem vigência de 45 dias o estadual, então nós estamos também atuando no sentido de fazê-lo ser cumprido. E, tenente, vamos reforçar novamente a questão também da patrulha rural que vocês realizam, né? Então, a partir desse mês, vocês também vão começar novamente com a patrulha rural. Exatamente. A partir de hoje, dia 27 de janeiro, até o dia 31 de janeiro, todos os 15 municípios e três distritos do 4º Comando Regional, do qual o município de Alto Taquari faz parte, estarão intensificando a patrulha rural, porque nós estaremos na terceira fase da Operação Zona Rural. Então, nós estaremos levando o policiamento preventivo também para a área rural. Então, caso haja qualquer solicitação, podem estar ligando no número da viatura, que é 669-967-750-40. Se tiver qualquer solicitação, pode ligar, que a gente vai estar fazendo esse policiamento também na área rural.